Esse ano não foi um ano tão diferente, não fugiu a regra, na verdade houve uma intensificação do registro de ocorrência de abandono de incapaz, especialmente no que se refere a apresentação de ocorrências por parte da polícia militar que resultaram em flagrantes de delito, envolvendo aí responsáveis, ascendentes de crianças e adolescentes que precisavam de cuidado e que porventura estavam aí em situação de abandono de incapaz. Você não pode identificar um perfil, mas de determinados comportamentos eles te levam à conclusão de que já existe uma propensão àquela família que já é acompanhada pelo conselho tutelar, que já há uma notificação do conselho tutelar, que o conselho tutelar já está acompanhando uma possível situação de risco, então essa família, essas crianças e adolescentes estão mais sujeitas e mais vulneráveis realmente a ficarem aí em situação de abandono de incapaz. Às vezes a mãe não acompanha nem o filho na escola, não vai para reuniões, aquela mãe, aquele pai, aquele responsável que é ausente, ele vai ser ausente até mesmo dentro de casa, no sentido de colocar ali a criança numa situação criminal, exposta aos riscos e que configura uma situação criminal. Então, às vezes aquela mãe, aquele pai que não quer participar, ele não vai pegar nenhum boletim da criança ou do adolescente, ali na escola você percebe já ali a ausência de cuidado. Eu acredito que já houve uma caminhada da sociedade no sentido da conscientização. A gente não pode ser leviano de colocar no mesmo balaio e na mesma característica ou estigmatizar o cuidador amazonense. Nós temos situações e situações, o direito é casuístico. Então, não é porque uma família hoje aqui, a gente está com uma intensificação de registros de abandono, que vai se dizer que o cuidador responsável, os pais e mães amazonenses são irresponsáveis, não dá para colocar tudo no mesmo julgamento. Então, existem sim casos, mas existem também pais muito comprometidos. Não se refere à conscientização, a sociedade como um todo está caminhando para o entendimento do ECA, para o sentido do ECA, para o fundamento do ECA, que é a proteção integral. Mas aqui nós somos polícia judiciária, polícia investigativa. A gente não é trabalho de prevenção, a gente é um trabalho repressivo. Mas por ser uma delegacia de proteção e por sermos parte da rede de proteção, é muito mais interessante para a gente, é importante para essa delegacia especializada que esse crime não aconteça. Então, também trabalhamos na prevenção no sentido da conscientização, palestras, matérias pedagógicas, entrevistas, apresentação oportuna de presos, que também essa repressão acaba sendo pedagógica, ela acaba sendo preventiva. Então, a gente trabalha assim no sentido da aproximação da comunidade a gente, atendimento das famílias, orientação em rádio, orientação em igrejas, em escolas. A gente sempre está levando essa palavra educativa aí para a sociedade e para a comunidade em geral. Já houve situação de abandono de incapaz com resultado morte. E foi um caso que eu peguei em Tefé, que a criança, os pais saíram para uma situação de entretenimento, a casa pegou fogo, a criança estava só, não conseguiu aí salvar. Então, a criança chegou a morrer e, ou seja, abandono de incapaz com resultado morte. Mas enquanto titular, a gente depois de ler o procedimento, não teve o primeiro contato com a ocorrência, e a gente se impacta, como é um caso daquela situação do viver melhor, em que as crianças estavam sozinhas, juntamente com uma adolescente, e que a casa estava ali, não só havia a situação do abandono de incapaz, mas nós tínhamos também uma situação de maus tratos, em razão da exposição do risco, a negligência, a falta de higiene total. E eu cheguei a conversar com essa suspeita, que seria a mãe e a genitora, que, infelizmente, aí toda a responsabilidade do cuidado da família recaía sobre os novos da mesma, mas que, de todo modo, não era justificativa para que ela não fosse indiciada nesse procedimento, eu cheguei a conversar e dizer que não podia ficar naquela situação. Ainda que nós já tivéssemos feito indiciamento, eu não me excusei de conversar olho no olho com aquela suspeita e dizer a ela que tomasse uma providência para que aquilo não acontecesse mais, porque o que estava em jogo não era aqui um procedimento de abandono de incapaz, ou ela ser indiciada ou responsabilizada criminalmente, era a saúde dos filhos dela. A sociedade tem que estar conosco nessa garantia de direitos, nesse combate, nessa luta pela proteção, e que se inquiete com esse tipo de situação, né? Que veja uma situação dessa, liga para a polícia militar, tem os canais de denúncias anônimos, liga para o Conselho Tutelar, faz a denúncia ao Conselho Tutelar, faz a delegacia especializada, realmente se inquietar com essa situação, não só com o abandono de incapaz, mas com os maus tratos, com o abuso sexual, a possibilidade de existir ali uma criança sendo vítima de crime sexual ou adolescente sendo vítima de exploração sexual, que se inquiete e denuncie, que esteja de mãos dadas, porque a sociedade partícipe nessa luta, e também levar a conscientização de que a família é a principal detentora do dever de cuidado.